Oi, eu me chamo Lorena e agora eu vou perguntar como é que eles ajudam a natureza. Como é que você contribui para a natureza? Eu retribuo reciclando lixo, não arrancando folhas. Eu reciclo lixo, eu não fico com a torneira muito tempo aberta e eu não gasto muita energia em casa. Como é que você contribui na natureza? Eu não jogo lixo na rua, eu gosto de colocar para reciclar sempre. Eu acho que é importante a gente não jogar lixo na rua, a gente cuidar da natureza, não fechar muro, não cuidar mesmo. Eu sou a Lorena e hoje eu fui repórter por um dia.